Música Tá gravando? Ai, tá. Eu tenho que arrumar uma... Um celular melhor ou alguma coisa que grava direito. Vamos fazer um dos Guardiões da Galáxia. O que? O aniversário? Acho que tá discutindo, gente, qual vai ser o aniversário do Nicolas. Porque o Nicolas eu acho que é o que mais é indeciso nos aniversários, né amor? Sempre. Nossa, o Thomas é facinho. Ah, quero de tal coisa. Ah, quero não sei o que, sabe? Agora o Nicolas, ele demora meses. O Thomas vai dar um tema de banana pra ele não é que... É, tipo você fala, vamos fazer sobre, sei lá. Banana. Salário de fruta. Nossa, ele vai ficar contentíssimo. Tá bem aí. Mas enfim. É... São... Olha o horário que a gente tá tomando café, gente. Dá uma olhada. E só a hora de tomar café? Num domingo, é? Num domingo. É domingo, by the way. É domingo. E... Se fosse uma terça-feira, quarta-feira, eu diria que você é milionário. É verdade. Porque se você fosse milionário, você tomaria café meio-dia todo dia? É claro. Se fosse milionário, eu ia acordar cinco da tarde todo dia. Não, mas eu não tomaria café. É... Eu tomo café no Canadá. Nada na Itália deve ser gostoso tomar café. Por que no Canadá? Sei lá, por causa das rosquinhas. Ah, é verdade. O donut. Então tá, gente. A gente tá preparando café. Ah, deixa eu mostrar um negócio aqui. Que a gente tá fazendo desde ontem, em família, porque o tempo aqui tá toba, entendeu? Eu e o Paulo falamos que o tempo de Curitiba é toba, é cu-ritiba, é, churitiba. Ou toba-tiba. Toba-tiba. Porque, nossa, tá muito frio já. O segundo fim de semana, assim, que tá um tempo muito feio pra sair. Muito frio, muito vento chato, sabe? E esse fim de semana a gente iniciou um projeto em família, que é esse... Esse quebra-cabeça, ó. Ontem a gente passou um tempão, aí depois que os meninos ainda foram dormir, eu e o Paulo pegamos um pouquinho. Mas as crianças também estão... Tipo, a gente tá dando um tempo, volta, aí vem só eles, olha, coloca, volta. E assim, a gente tá tentando ver se monta. Aí eu quero ver se eu consigo colocar, não, porque é o primeiro quebra-cabeça em família que a gente faz. Vamos tomar café? Vamos. Eu quero ver se eu consigo colocar num... Como é que chama, amor? Num frame? Numa moldura. Numa moldura, depois. Acho que tem um quadrinho, sabe, pra botar no quarto das crianças, né, amor? Ah, sim. É que eu acho que o ex-tei de 250 foi fácil. Não é 250, é 500. 500? É. Ah, então eu tenho que pegar um de 1.000, 2.000, perto. Ô, eu já peguei um de 2.000. Foi complicado. Aqueles que vem, tipo, metade do que a minha cabeça é branca. É, não, tipo, parece um tapete. Assim, se você coloca na sala, vira um tapete, é o tamanho de um tapete. Nicolas, guardiões da galáxia. Você quer fazer aniversário de guardiões da galáxia? Aí o pai vai de Senhor das Estrelas. Eu vou daquela verde. Ó. Ou a azul, cara. Mas bem que a verde tem cabelo vermelho. É a verde tem cabelo vermelho. Ela é a versão da Marvel muito mais fodona do que a era venenosa. Do que a era, é verdade. Então tá, gente. A gente vai tomar café. Depois a gente se fala. Ó, é minha mãe. Com certeza. Beijo. Ó lá. Fala oi pra todo mundo. Oi. Então, gente. A gente não fez quase nada hoje. Pra falar bem a verdade, tá um frio danado. Tá muito gelado. E eu tô deitada, ó, no sofá com a coberta ali. Tá vendo a coberta? Então, tava até agora eu e a Elisa deitada ali com a coberta. Nós duas assistindo High Five. E antes a gente tava assistindo Peppa Pig. Nosso projeto do quebra-cabeça já tá praticamente pronto. Esse é de 500 peças, ó. Provavelmente a gente vai fazer um maior logo. Logo eu não digo, mas vamos fazer um maior. E a gente resolveu testar um frango da sadia. Já pronto. Eu não sou muito dessas coisas, mas deve tá gostoso. E vai ser essa nossa janta. O Paulo tá cuidando do frango e lendo. E daí vai ser essa janta e batata, né amor? Batatinha fritada. Frango e batatinha. Então tá, gente. Quando a gente vai comendo... Ah, hoje tem Walking Dead. É, eu tenho uma reunião. Aí o Paulo tem uma reunião no domingo ainda. E logo depois tem The Walking Dead. Então tá, gente. Acho que na janta eu dou uma ligadinha. Foi de novo, foi um... E a gente ainda tá sem carro. Então piorou, na verdade, o fim de semana. Tipo, aí que a gente fica em casa mesmo. Porque deu um problema com o carro, parou. E daí chamamos o seguro, tudo. Só sei que agora tá pra arrumar. Mas acho que essa semana agora já vai consertar. É um negócio do motor. Não sei o que é. Uma correia, sei lá o que. Mas enfim... Correia de quê? Corrente de comando. Correia dentada, é. E o pessoal do seguro, mó bacana. É a primeira vez que a gente usou o seguro. E muito legal. E... Isso eu sei, mas eu acho que já essa semana a gente já consegue. Mas esse fim de semana a gente ficou de castigo, sem carro. E... Mas tava frio igual. Então quisemos que é em casa mesmo. Então foi mais um fim de semana em off. Escondido na bate caverna. Olha lá os high five. A Elisa é apaixonada pelo high five. Olha lá. Olha lá. Olha a atenção que ela presta. Olha lá. Pode. É papá que ele tá fazendo? É papá que ele faz? O que que ele faz, papá? É? É? É de mimê, esse? É pão. É pão, esse? É pão, né? Jô. Jô. Não é Jô, não, mas não é queijo aquele. Ah, não é queijo. Ah, não, é frango. Queijo. Aí depois queijo. Viu? Ele pôs queijo. Você gosta de queijo, né? O restaurante do Rav está prestes a abrir suas portas. E os meus amigos vão chegar a qualquer momento. Então tá, gente. Vamos ver um almoço delicioso e muito saudável. Depois eu ligo com vocês de novo. Nossa, amor. Pegou bem o seu bumbum quando eu liguei a câmera. O Tomazola, a gente sempre fica acordado. E o Paulo disse o seu bumbum. Aí pegou a câmera. Ó, quase. Só falta o céu. Olha lá. Só falta o céu. E... Ó, eu não quero que ela veja vocês tomando refrigerante porque ela vai querer. Vamos subir. Deixa o telefone aí pra ela, filho. Deixa pra ela esse telefoninho pra ela brincar. E vocês tomem pouco refrigerante. Eu não quero muito. E vão escovar os dentes pra dormir. Já é oito e... Deixa eu ver. Oito e dez. Ele sentar na cama... Não, é oito e... É oito e dez. Até oito e meia. Eles vão pra cama já. É, até oito e meia. Então depois disso aí... Ó lá. Ela viu. O que é? É água. Sobe, sobe. E... Depois disso aí, escovar bem esses dentes, hein? Que depois eu vou olhar, ver se os dentes estão bem escovados. E... Direto pro quarto que a mãe vai pôr vocês pra dormir. E aí, mãe? Ahn? E agora a gente tá pondo a Elisa pra dormir. Ó, eu tô super escura. Ó, tá escuro. E a gente vai pôr a Elisa pra dormir. E a gente acabou de... Olha lá. De ver que uma parte do... Do bairro tá tudo apagado. Não, se não, você não consegue ver. Olha lá na frente. Lá lá no fundo. Nossa, tudo escuro. E como o nosso sinal de internet da NET vem de lá? Vem de lá. Então a gente tá sem internet, sem TV a cabo. Vamos ver se chega até o The Walking Dead. Não, se não, se não, eu não sei. E... Só que a gente tá com luz. Bom, menos mal, né? Tem vez que corta a luz e a NET. É. Melhor cortar só a luz do que os dois. É. Melhor cortar só a luz? E tá chovendo. Não sei, mas deve ter acontecido alguma coisa. Deu um pocho, deve ter caído. Melhor cortar só a luz? Só a luz não, só a NET, né? Do que a luz. Ah lá, o bebê agora vai se arrumar pra tomar banhinho. E às oito e meia, todos os santinhos vão estar na cama, dormindo até a manhã. E eu vou terminar de ler meu livro. Depois que eu terminar de ler meu livro, vou jogar, vou terminar o... The Last of Us. Não, depois que eu terminar de ler o livro, eu ainda vou conceber alguns slides da minha apresentação. Eu vou pedir pro Caio fazer um flash. Nossa, o Paulo tá cheio de trabalho essa semana. Ele tem que terminar de ler um livro, tem uma apresentação pra fazer, que envolve esse livro. Então, ele tá cheio de coisa pra fazer. Não sei se vai dar pra ele fechar o videogame hoje. Não, acho que dá. Será? Eu, enquanto ele tava vendo, ele iria ver o... ler o livro, eu iria ver o meu seriado favorito, Parente Rude. Mas, pelo jeito, não vai dar pra... Que horas são agora, oito e meia, que eu começo às nove até às onze. Você viu a pegada que eu dei de tarde no livro? Eu dei metade, até às onze eu termino de ler. Mas vamos ver se volta a NET, né? Aí às onze eu jogo e dar as suas fãs. Tomara que volte a NET. Olha essa bunda, cara! Então tá, gente, beijo. Para de falar bumbum, bunda toda hora, amor. É luto. Gente, boa noite, é isso. Domingo foi super tranqui, até porque Curitiba não tá ajudando com o tempo. E é isso. Beijo. Eu quero ser... É o preto? Mas e a fêmea, não é? O macho é preto. A fêmea não é castrada? A fêmea não é castrada. E não dá para pegar só o macho por agora? Ah, tadinho. Vai separar os dois? Ai, fala para pensar um pouco. Espera. Ai, Paulo arrumando mais... Vamos pegar os dois. Eu vou dizer sim já. Amor, a gente deve ter que castrar dois bichos. A gente casta primeiro essa e depois casta a outra. Escuta, mas as duas fêmeas, a gente vai ter duas fêmeas não castradas. É, melhor do que ter o macho não castrado. Ai, meu Deus do céu. Quantos anos eles têm? Mais dois gatos. O Paulo tá querendo pegar. A gente já tem dois. Ele tá querendo pegar mais dois. Um preto e um outro. Tem tudo? Tem comida? Tem o pratinho de comida? Tem tudo? Vem o kit? Não sei. Ah, foda-se. Enfim, gente. Vou fechar o vlog. A gente tá assistindo o The Walking Dead. E adoro. Olha lá. The Walking Dead. Comendo batata frita com maionese ketchup. E o Paulo arrumando pra cabeça. Gente, eu vou fechar logo porque já tá acabando a minha bateria. Tomara que dê tempo de fazer mais um... 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 Dar um recadinho aqui pra vocês. Que é a filhinha do Eduardo Passos. Um amigo meu no Facebook. Muito gente boa ele. Gosto muito dele. E ele tem uma filhinha chamada... Linda japonesinha. Assim... Orientalzinha. Deixa eu ver o nome dela. Deixa eu ver o nome dela. Acho que é Sofia, gente. Qual que é... Cadê? Aqui. Peraí que eu tô buscando no meu Facebook, gente. Deixa eu ver... Sofie. Sofie. Ah, Sofie. Sabia. Cheguei perto. Achei que era a Sofia. E Sofia. Um beijo enorme. Teu pai me falou que você quer ser vlogger. E eu acho isso muito bacana. E... Mas faz assim tipo porque você gosta. Faz mesmo. Pô, eu vou adorar ver você no YouTube. E um abração enorme pro seu pai. Olha, saiu o foco. E um abração enorme. Du! E Sofie, vai lá. Vai lá. Depois me fale. E fala pro teu pai te... Te... Como é que é? Te gravar na câmera. Te gravar e fazer um canalzinho bacana pra você. Que eu com certeza vou virar tua fã e vou lá assistir todos os teus vídeos, tá bom? Um beijo enorme pra você. E eu vou comer batata frita e assistir o The Walking Dead. Beijo, gente. Tchau.